Ver mais de volta ao vivo com você e a pergunta agora é para a mulherada que está nos acompanhando, nos assistindo. Você entende de mecânica de carro? Sabe como proceder se acontecer algum problema aí com o seu veículo na estrada? Pois olha, nós fomos atrás de um técnico especializado no assunto e passamos agora várias dicas super úteis para você. Olha só. Olha pessoal, eu confesso para você aí de casa que entendo muito pouco de carro. Sei que tem que fazer revisão ali de vez em quando, mas até esse de vez em quando eu não sei qual é o período certo. Eu estou confessando, sei que tem muita mulher que também não sabe. É por isso que hoje a nossa matéria, a nossa reportagem é especial sobre mecânica de veículos e você vai acompanhar comigo. Ana Paula dos Santos também não entende muito de carro não. A compra do seu veículo foi pela estética. Pouco sabe de funcionalidade. Ana, me responde com toda a sinceridade do mundo. O que você entende de funcionalidade de veículo? Nada. Você faz parte da estatística da maioria das mulheres? Sim, com certeza. Agora a maior dúvida, o que seria? Tipo, você já passou por algum problema com o veículo? Assim, nunca passei por algum problema grave, assim, mas caso minhas dúvidas, se eu ficar parada no meio do trânsito, meu carro pifá. Não sei o que eu faria. Se acender uma luz no meu painel, só ia me desesperar e eu também não sei o que eu faria. São várias dúvidas que... Vários questionamentos que tem que saber, porque isso pode acontecer com qualquer um. Com certeza. As dúvidas da Ana são frequentes entre a maioria das mulheres. Por isso, convidamos o técnico em mecânica Anderson Schroeder para dar as respostas. Anderson, o primeiro questionamento da Ana foi? Se der uma pane no veículo. E aí, faz o que? O correto seria, primeiramente, você verificar se está no local seguro, sinalizar ele. Daí, então, você vai entrar em contato com quem? O carro não dá mais partida? Entra em contato com a rede concessionária ou o seu mecânico de confiança. Tendo seguro, assistência 24 horas, seria uma indicação, também está chamando a assistência. Devido ao fato de horário, alguma coisa assim, tem assistência 24 horas. Mas o principal deles é verificar se está no local seguro. Acendeu luz ali na frente no painel. E aí, faz o que? O que quer dizer essas luzes? As luzes, se elas forem de cor amarela, são luzes de advertência. No caso, a tensão. Pode ser ela uma falha simples, às vezes o combustível de reserva, uma sujeira no combustível. Ou, caso ela sendo uma luz vermelha, aí sim, requer uma tensão redobrada, você tem que parar o veículo, que algo de grave pode estar ocorrendo no seu carro. Muito bem, Ana. Respondidas dúvidas, agora já sabe como proceder? Agora sim, agora se aconteceu alguma coisa de errado com o carro, ficou mais fácil. Preparada. Ok, as perguntas da Ana foram sancionadas. Mas calma, tem muitas outras questões relacionadas à mecânica de carro que geram dúvidas, principalmente entre as mulheres. Por exemplo, quando trocar o óleo do motor? Cada seis meses, pela viscosidade, ou 5 mil quilômetros, é variável de acordo com o manual do seu veículo. Então, o correto seria olhar o manual, ver as especificações e o que é recomendado pela montadora. E a água, como é que funciona? A água, a base dela, a durabilidade são 10 a 20 mil quilômetros, conforme cada manual. E o principal dela, o primordial, seria o quê? Você está vendo o nível da água no veículo. Até a gente mostra aqui onde é que é o óleo, onde é que é a água, porque eu tenho certeza que eu, por exemplo, não sei, a maioria das mulheres também não sabe. Onde é que fica o óleo e a água aqui? No caso desse motor aqui, nós temos o quê? O nível de água e arrefecimento dela, ela tem o máximo e o mínimo. Com o motor frio, ele sempre tem que estar entre o máximo e o mínimo. Se ele estiver abaixo disso, é bom verificar que pode estar ocasionando algum vazamento, alguma dificuldade. Nós temos também o fator preocupante é o quê? Óleo. Será que o meu carro está com nível em dia? No caso, esse veículo aqui, ele está com nível de óleo em dia. Mas se ele estiver com nível mais baixo, o que pode ser? A troca de óleo passou do prazo, então o correto seria realizar a troca de óleo e realizar um acompanhamento nesse veículo. O foco agora são os pneus. Você sabe qual a hora certa de trocá-los? E quando o calibrar? Vamos esclarecer. Um item que chama muita atenção é o quê? Quando que vai chegar a necessidade de eu trocar o meu pneu? Então os veículos, os pneus hoje em dia, ele tem um nível de indicação ao qual ele vai estar indicando o desgaste do seu pneu. Se ele atingir esse nível de desgaste, ou seja, você não tem mais segurança com o seu carro devido aos pneus. Aqui você está mostrando um pneu que está com certinho. Condição boa, né? Um pneu que ele rodou calibrado, sempre em perfeito uso, tendo uma atenção necessária. Como é que você percebe que aqui, por exemplo, ele está com todo certinho, que não tem problema nenhum? O desgaste do pneu, um desgaste parelho, tanto a área externa como a área interna e o meio do pneu com desgaste parelho. Só que, porém, ele chega a um ponto que ele passa da sua segurança. No caso, o que seria esse pneu aqui? Nós temos o quê? O nível dele, ele passou do nível de segurança. Ele passou bem abaixo. Esse carro aqui estava rodando já sem segurança. Principalmente em dias de chuvas, ele não tem segurança nenhuma. Mas a base que um pneu dura hoje é em torno de 40 a 60 mil quilômetros. E quando calibrar? Vamos esclarecer. A calibragem, a gente deve ter uma preocupação de calibrar pelo menos uma vez por semana. Então, cada carro, ele tem uma certa calibragem, mas em média, os veículos nacionais nossos aí, ela trabalha em torno de 30 a 32 libras. Todos os veículos têm especificado qual a calibragem correta, porque, enfim, até pela potência do veículo, isso modifica, né? Correto, correto. Então, para ter uma facilidade de visualização do condutor, as montadoras, elas põem selos indicativos nos veículos, que vai estar indicando o quê? Pressão dos pneus, que você vai usar com o veículo carregado, com o veículo de carga leve, modelo do pneu, tamanho de roda e entre outras informações pertinentes ao veículo. Nessa situação aqui, o veículo andou por muito tempo com o pneu com a calibragem baixa. A consequência foi essa aqui, um desgaste prematuro só nas laterais. Resultado, o pneu teve que ser trocado antes do tempo. Anderson, aquela situação. Furou o pneu no meio da estrada, não tem ninguém para ajudar. A seguradora vai demorar um monte para vir ajudar. Trocar o pneu hoje em dia não é mais um bicho de sete cabeças. Como é que funciona? Primeiramente, com certeza, sinalizar o local, que é o fundamental. Verificar se o veículo está com o freio de mão puxado e na marcha, para fazer a primeira segurança do carro na hora de soltar o pneu. Então nós vamos para os itens de segurança que nós temos aqui, sinalizar o local com o triângulo de segurança. Após sinalizado, nós vamos partir para os demais itens, que é o quê? Macaco, chave de rodas, já está soltando a roda. E um fator muito importante também é que quando você for conferir a calibragem dos pneus, lembre-se que você tem o estepe, conferir o estepe também. Porque na situação de emergência, de nada vai resolver você ter o estepe e ele está vazio também. Vamos trocar pneu? Vamos lá. É, digamos que a minha aventura em troca de pneu não foi das melhores. Acho que é preferível chamar o 0800 da seguradora se alguma emergência acontecer. Bom, mas vamos para outra dúvida frequente. Como saber se a bateria do carro está acabando? Um dos sintomas, você pode perceber ao chegar em casa, se você ver a sua luz na parede ou escuro à noite, ela começa a oscilar, pode ser sintoma o quê? O mau funcionamento do veículo ou a sua bateria que não está mais cortando a carga necessária. A luz do farol? A luz do farol. Você vai iluminar a parede e ela vai começar a oscilar. Vai ficar mais forte, mais fraca, mais forte, mais fraca. Então isso pode ser um sintoma que a sua bateria está chegando com uma vida útil ao fim. Outro sintoma que se tem muito fácil de perceber é quando você vai dar partida no seu veículo e ele vira pesado, como se tivesse alguma coisa engasgando, assim. Ele vira como se tivesse pesado o motor. Dúvidas sancionadas. Agora é só botar o pé na estrada. O pessoal falou aqui, se tu não vier com a mão suja de graxa, tá certo. Né, dona Rafaela? Eu vim com a mão suja de graxa. Bom, gente, já.